Foi inaugurado nesta terça-feira, dia 27, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CRAS III, situado no Jardim América. O evento contou com a presença de autoridades políticas do município, como a prefeita Almira Garmes, o vice-prefeito Clemente Júnior e a diretora da Assistência Social, Márcia Matos. Localizado ao lado do CCI de Parágua Sul Paulista, o CRAS III irá atender toda a população da Vila Nova, do Jardim Tênis Clube, do Jardim América, além dos bairros vizinhos. Esse é um centro de referência às famílias, não é só de criança, não é do idoso, mas ele é da família. E é isso que realmente nós temos que pensar e investir na família. A família brasileira está vivendo momentos difíceis porque existe um bombardeio querendo destruir as nossas crianças. É a droga, é os convites maléficos que existem por aí e nós temos preocupação quanto a isso. Temos preocupação como cidadã, como mãe, como avó e também como um membro dessa cidade. Nós temos que ter essa preocupação. Esse espaço é de suma importância para a população de Parágua Sul. Porque nós não tínhamos aqui os bairros da Vila Nova, Jardim América, todo esse entorno. Ele não tinha esse serviço de referência que é do Centro de Referência da Assistência Social. Que é o serviço onde atende famílias, que a gente trabalha o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, esses bairros, eles não contavam com esse tipo de serviço. Eles não tinham essa cobertura no município. Então, agora, com o Cras 3, nós tínhamos o Cras 1 e o Cras 2. Agora, com o Cras 3, nós vamos fechar esse serviço, será referenciado em todo o município. O espaço irá funcionar o dia todo, atendendo desde crianças até idosos, na realização de atividades recreativas e lúdicas e no fortalecimento de vínculos. Esse serviço é um serviço prestado às famílias, as famílias são cadastradas e atendidas no seu todo. Nós, então, já tínhamos o 1 e o 2 e agora, então, sendo inaugurado aqui nesse importante bairro, porque ele vai abranger toda a população aqui da Vila Nova, do Jardim América e do Jardim Tênis Clube também. Então, é bastante importante, porque, na verdade, as crianças estavam em lugares insalubres, lugares inadequados, em lugares, assim, muito pequenos e não dava para dar um atendimento à altura do que uma criança merece. Então, aqui, com essa inauguração, com essa entrega, nós devemos ressaltar que foi com recursos próprios. Nós terminamos aí com o dinheiro da prefeitura, do imposto dos cidadãos paraguaçuenses, porque estava inacabado, a construtora que fez foi embora, sem ninguém ter feito queixa nenhuma na época, que não havia terminado, então nós tivemos que terminar. Então, foi um desafio, num momento tão difícil, né, que o Brasil vive, Paraguaçu muito mais. Então, nós tivemos que, de repente, em vez de estar tampando o buraco daquela rua, que é tão necessário, nós tivemos que deixar esse recurso aqui para ter condições hoje, dia 27 de março, para estar entregando à população, porque é muito importante esse tipo de trabalho feito às nossas famílias, às nossas crianças, ao adolescente e também ao cidadão da terceira idade. É uma alegria bastante grande, ainda no mês de aniversário do município, mês de março é a última coisa que nós estamos entregando.